Salve, salve! E galerinha, vamos ver o pote aqui de novo, na área, no jogo Monster Hunter World, esse belo jogo aqui, da hora, estou aqui, tomando essa saunazinha aqui, é uma sauna né, é bem gostosinho isso daqui, lavando os pés aqui nessa água morninha aqui, olha que bacana né, bem galerinha, estou aqui com vocês aqui, trazendo mais uma builds aqui, Mais uma de minhas builds né, Transmachado, é a build que eu vou, está falando aqui, é a Transmachado aqui, essa build aqui é onde eu encaro o Zinogre galerinha, é o Zinogre normal né, é uma build aqui que eu montei para estar encarando o Zinogre, está farmando nele, Vou estar aqui, eu vou estar aqui falando da build, é, mostrando ela lá para vocês, sobre os adornos e tal, e logo em seguida está encarando o Zinogre, beleza galera, mas antes disso, não esqueçam da chinelada no joinha, por gentileza, chinelada no joinha aí galerinha, e quem puder né, compartilhar o meu trabalho, meus vídeos, chamar os amigos para virem conhecer meu canal, se inscreverem né, ajuda bastante o canal a crescer galera, Beleza, beleza, bom, vamos embora então, vamos parar aqui com essa, né, essa coisa boa aqui que eu estou fazendo, pegando aqui um, um calorzinho aqui na, nos pés, e partir, vamos lá, Bom, primeiramente eu estou utilizando aqui o Machado Kijar da Legia, né, da Legiana aí, que é o Machado Kijar da Legiana, eu coloquei essa skin aqui, que é do Bariote, eu achei bem bacana essa skin, né, e também estou utilizando, né, a skin, né, da própria Legiana, né, eu achei bem bacana, tem tudo a ver, né, dano de gelo, Então, eu achei bem bacana deixar essa skin aqui, e ficou estiloso, ficou estiloso, bom, aqui é o Machado Kijar da Legiana, né, que eu estou utilizando aqui, é, como eu já havia dito aqui, é, como eu já havia dito nos outros builds, né, de 3 Machado, Só tem um tipo de aumento que eu fiz ali, que foi, é, regeneração de vidro, né, até agora, né, só tem isso daqui nele, amuleto tampões, sempre deixo o tampões aqui no máximo, nas minhas builds de Trãs Machado, que eu achei bem bacana, então é o amuleto tampões nível 4, impacto, e o manto temporal, 7, é praticamente, Igualmente, iguais aos 7, 2 Trãs Machado, que eu utilizo aqui, são aqui, duas partes aqui do Brachidius Colérico, Beta+, e duas partes aqui do, Dourada, né, Beta+, e uma parte do Garuga, Beta+, Bom, vamos lá, é, ah, antes disso, né, os status, os meus status são aqueles ali, ó, eu já mostrei os meus status, o ataque tá 956, afinidade 55%, elemento gelo 530, é, defesa 1045, 14 fogo, 11 água, raio 16, gelo menos 8, e dragão 8, galerinha, beleza, Bom, vamos agora aqui para o 7, elmo do Brachidius, Beta+, temos aqui o, no, no elmo, né, exploração de fraqueza nível 1, 2 engaixos níveis 4, 1 engaixos níveis 1, armadura dourada aqui, Benção Divina, nível 2, 1 engaixos nível 4, 1 engaixos nível 2, 1 engaixos nível 1, braços do Brachidius, Beta+, agitador nível 2, 2 engaixos níveis 4, Cinturão dourado, Beta+, benção divina, né, que é do Hachian dourado, é, benção divina nível 3, engaixos nível 4, engaixos nível 2, e as perneiras do Garuga aqui, né, que é do Eangaruga, temos aqui o olho crítico nível 2, uma joia, o engaixos nível 4, duas joias níveis 2, e dois engaixos níveis 2, galerinha, 7zinho esse daqui, que eu utilizo aqui nas minhas builds aqui, vamos para o usador, 2, bom, o Machado que Jardalé já, ela não tem como pôr, ela não vem, né, na realidade ela não vem, é, engaixos, a gente tem que pôr engaixos níveis, então eu não fiz isso ainda, mas não é, eu botei aqui joia especialista 4, evasão em tampão, pra finalizar o tampão no máximo, especialista 1 aqui também, joia dura resistência raio, né, eu gostei, eu gosto de utilizar essa joia dura resistência raio contra o Zinougri, né, porque o Zinougri tem um diângulo de raio bem chato, né, ele dá aqueles pulos e pode ser que ele te atinja ali, pelo menos eu vou ter aquela resistência raio mais 20, ainda tem mais defesa mais 10, isso é bem bacana, o crítico 2 aqui também, na armadura, especialista 1 também, vitalidade energizadora aqui, né, no braço, duas joias, mais uma vitalidade energizadora, aqui no cinturão e uma crítica também, especialista e amolador, né, pra fechar o especialista, e olhos da mente também e atenuadora, galerinha, olhos da mente eu sempre utilizo nessas builds, viu, galera, né, de três machados, ou qualquer tipo de build que tem aí, esse tipo de arma, eu gosto bastante, olhos da mente, no manto, duas desafiantes e duas geadas, mas não vou utilizar manto, então não vai fazer diferença, as habilidades ficaram daquele jeito, o olho crítico ali, tá no máximo, tampões também, bênção divina também, reforço de vida, resistência raio também, foco, reforço crítico e expressão de fraqueza iguais, e agitador nível 2, galera, mais uma fiaçãozinha que tá vindo daqui, do amolador, beleza, galerinha, é isso aí, essa fiação aqui eu poderia até tirar, né, não sei se eu tenho, e botar glutão, glutão também é uma boa pedida, galera, né, por glutão, mas eu acho que eu não tenho glutão, ah, eu tenho, ah, aqui, ó, vamos botar glutão, né, pode ser uma boa pedida, porque o Zinogre, ele é meio, ele fica pra lá e pra cá, e o glutão já vai dar aquela ajudinha, né, pra gente recuperar mais rápido o nosso life, beleza, galera, então é isso aí, é, vamos partir agora pro Zinogre, é o Zinogre normal, né, o Zinogre normal é diferente do Tenebroso, porque o Zinogre normal, ele recebe dano de gelo, o Tenebroso é dano de raio, então, bora lá, vem comigo, e fui, pegamos nele, Zinogre aqui, ó, já tá andando pra lá e pra cá, já vamos começar a dar um tapa nele, só pra alertar ele, ó, já consigo montar nele, vamos ver, opa, já foi de primeira, hein, galera, dá aquela montada na criança, vamos lá pro Zinogre, galera, ah, que beleza, até agora eu montei em todos, hein, opa, Zinogre, ó, que beleza, belo, belo ataque, galera, é uma belo ataque isso aqui, hein, peraí, meu querido, fica aqui, vai pra onde, bichão, eu só não consegui cortar o rabo do Zinogre ainda, não sei se pode cortar a cauda dele, eu não lembro, opa, alguém tá aqui, ih, olha quem chegou, o Estraga Festa, cadê meu negócio aqui pra, ih, eu estou sem, ih, eu peguei a build errada, galera, na verdade eu peguei o negócio errado, estou sem como expulsar o nosso queridão aqui, como é que eu faço, eu acho que eu vou ter que voltar pra base, não tem como expulsar ele, ele vai encher o saco e vai atrapalhar, infelizmente, eu não peguei aqui, por que será, eu esqueci, tá, ah, tá, eu esqueci de botar aqui, ó, vamos lá, agora sim, eu não coloquei, eu não coloquei, David, o Joe é chato demais, ele atrapalha muito mesmo, agora sim, ó, cápsula de esterco, galerinha, agora vai, bora, eu esqueci de ter feito isso antes, poxa, tava tão legal, né, bora, bora, só pra estragar o negócio, mas o Zinog, ele veio pra cá? Ah, ele desceu, ah, que bom, ele tá aqui embaixo, menos mal, né, menos mal, menos mal, tá aqui, ó, bora, agora sim, galera, belo ataque, hein, são uns belos ataques que eu tô dando aqui, não recua não, cara, se bufou, vamos lá, Zinogra, chato que ele fica pra lá e pra cá, ele não para esse bicho, é muito chatão, né, olha lá, para aí, rapaz, vamos ver se agora ele fica mais calmo, ele não fica nada, ele é 220, 220, 220, 220, é, em 200 tá ligado 220, por isso que ele não para, ó, tomou outro ali, bora, bora, vamos continuar na chegada, esse lugarzinho aqui, né, muito bom, pelo fato desses negócios aqui, eu não sou muito fã de enfrentar ele aqui não, mas, ele não para, bom, tomei uma bolinha de raio, a minha proteção de raio aqui tá ajudando, vai, bufa lá de novo, lá vem ele agora, pronto, caiu, ô, beleza, era isso que eu queria fazer, pelo menos agora ele fica quieto, pronto, garoto, tirei o buff dele galera, olha que beleza, tirei aquele buff dele bonito, vamos lá meu querido, para aí, ah, Nargacuga também, mas você Nargacuga, vai embora meu filho, quando não Nargacuga, é o Davy Jones, aí complica hein galera, tá bom, eles foram para o mesmo lugar, af, vê se pode uma coisa dessa galera, eles foram para o mesmo lugar, vê se pode isso, complica a coisa aqui né, é bem complicado, deixa eu afiar minha arma, como é que a gente faz nisso, tem que atirar de novo, o negócio Nargacuga, porque não dá, foi embora, acho que ele foi embora, Zinogic foi embora, então para meu filho, pronto, Zinogic não aguenta o Nargacuga hein, olha, bora galera, vamos lá, tá aí com uma boa defesa, um ataque que tá bacana, vamos lá, que agora a gente pega ele aqui, contanto que o Devil Joe não apareça, para atrapalhar a nossa jogatina, eu acho que não vai aparecer não galera, eu acho que não, ah, falei na, olha quem tá vindo aí, Bocudo, daqui a pouco, ah, na, Devil Joe, você atrapalha minhas coisas, bom, afastei do Devil Joe, opa, e vai, buffa de novo, frato, bora, benção divina funcionando com uma beleza, quebrou alguma coisa hein galera, o que será que quebrou dele, quebrou alguma coisa, quebrou mais alguma coisa, tá quebrando hein galera, tá se quebrando, peguei, valeu gato, o gato deu uma gongada nele, será que eu sei que vou pegar de novo galera, vamos ver hein, não, também seria demais, pegar duas vezes seguida né, bom, tá aí a boa resistência a raio galerinha, por isso que eu queria botar aqui, resistência a raio né, no máximo, é sempre bom, contra o Zinogre, bom, deixa ele, parar um pouco, porque ele não para, 220 ele não para, quando ele tá ligado 220, é difícil, é difícil, tá, deixa ele ver, deixa ele ver, deixa ele buffar de novo, vamos embora, vamos partir para dentro galera, é tanker, é tankar, build para tankar mesmo, não pode, tem que partir mesmo, é partir para cima, pegou na patinha, vamos embora, bom, resistência tá boa aqui a raio, tomei uma pancada dele, e resisti, vamos embora, vamos atrás, eu acho que ele já tá no ruim, não, tá no ruim ainda não, tá quase, então bora, estou em estática, pegar só uma poçãozinha aqui, só para fechar, afiar a arma, dar aquela afiada na arma, bora, agora sim, meu chamos está quase morrendo, ficou bolado ali, opa, duas vezes seguida, beleza, hein galera, olha que beleza, bora lá, doido, mais uma, ele me pegou aqui no canto, tá certo, agora, agora ele tá no ruim, tenta capturar ele aqui, será que a gente consegue galera, vamos ver né, botar aqui uma, poço, cadê, aqui ó, deixa ele parar um pouco, pronto, botar poço aqui, vamos ver se ele vai cair no poço, caiu no poço, tá aí galerinha, buildzinha, para estar encarando o Zenogre, com uma boa defesa, um bom ataque, de boinha aí, para vocês, é isso aí galera, quem chegou, o fura bolo, fura festa, oh chatão, por isso que é bom botar aí, tampões galera, tampões ajuda bastante, viu, nas buildz aí, de Três Machado, então é isso galera, valeu, até a próxima, e fui!